Esse DJ é tão FUNGY MAN Manda um salve geral Salve, salve galerinha Nós Valeu O Gui também tá aqui com a gente Ele deu uma vinda da sessão, mas logo ele tá voltando aí Beleza, vamos começar então O que consiste esse vídeo aqui? A gente vai fazer uma zoeira com esse bug desse PIR Na hora que seus amigos ficam ali em cima Aquilo ali vai virar uma catapulta humana Vamos lá, vamos ver qual que tá bugando aqui primeiro Nossa Olha o que que o Mercão fez Perdemos o helicóptero É Já tá tudo fodido mesmo né, acabou de perder o helicóptero Ah, o do Lucas bugou já Olha lá Olha E não Já tá voando ali Olha Depois eu vou tentar pegar um no ar com o rifle hein AVA Você é louco, de altura Os caras voando lá Parecendo um passarinho Olha o Mercão relaxando Nossa, o Reinaldo Nossa Vui alto Paraquedas Olha isso Mano, abriu paraquedas Mano Vixe Olha o tanto que o Mercão tá bugado Olha o motoqueiro fantasma Olha lá Olha lá Esse é invencível hein Olha Nossa Foi muito mano Nossa Errei o tiro Fogo Está foda Tirar e pegar de fu... Eu queria pegar no... Olha o Mercão ali Ah Aqui Nossa Ai foi mal Passou na frente aqui Foi mal Letralhado Uma salve de... Me engana a cabeça Hummm Que moiola Puta que pariu Cê é louco cachoeira Cê é louco cachoeira Que cê é louco cachoeira Ah porra Puta que pariu O carro planando tá bugando Agora mano ó Agora vai entrar em ação o zumbi mano Nossa Nossa foi Nossa senhora Me pegou incente hein Será que com o... Nossa Porra Achei que com o lança fogos que ia dar certo O Mercão vai matar o... O Reinaldo ó Olha lá Tava na cara velho O Mercão Explosiu-se agora mano Pelo amor de Deus mano Pelo amor de Deus mano Ô Mercão Filha da puta Caralho Esse aqui é bonito É isso ai Para mano Saco velho Saco velho Cadê velho Caralho mano Ei Marquinhos Vambora Tem alguém de cima Ah helicóptero Errou Errou Nossa Cheio de bomba aqui na rua É o Mercão Já vai já Marquão Chega mais perto aqui agora que voltou ao normal Nossa Nossa Agora foi hein Mano dava tempo de eu pegar um... Pera ai Deixa eu equipar o paraquedra Pera ai Manda bala Nossa ta bugando ó Eita porra Ó Ó Ó Ó Tá indo hein Ó Tá voando Tá Ó Ó Ó Ó Dá seus pulos neném Vixe mano que bugado nervoso Nossa Quase Quase deu pra abrir o paraquedra Nossa Nossa Vixe velho Essa ficou top Essa ficou boa mano Caralho Vô bonita Bora Du Momento troll hein Nossa Acertei Amei pro Rogério Não vou morrer Vamos derrubar o helicóptero da polícia ali ó Ó Nossa granada ó Ó Não não deixa eu explodir nossa granada Lógico que não Polícia 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 Eu já acertei o piloto já mano Caralho Não Marcão Não mata velho Puta que pariu Olha eu voando aqui Nossa Nossa Reinaldo deu bonito hein Vixe louco Deu uma voada troll aqui agora também Vai de novo Vai de novo De novo Olha Olha o Reinaldo aqui Olha ali É louco isso É louco cachoeira É louco cachoeira Ah Marcinho meu Foi mal mano Cravei a mira no no João pra pegar ele no ar Mano sinto muito Nossa Nossa É o momento troll mano Ó Já volto Eu vou lá comer e já volto Foi muito bonito agora mano Eu vi os três bem paradinho mano Não tinha como não fazer isso Só Reinaldo Foi mal mano Mas porque ó Bota a culpa no Marquinho Reinaldo A culpa é dele Ah a culpa é minha Deixa eu matar ele Não é mesmo Marcão Tudo culpa sua Então vai Bora vem Toma Mais bom Tá Tô aqui ó Momento UFC hein Funny Momento Nossa A punta matou Morreu Vai Segunda round O Reinaldo Isso aqui O que que é isso mano FIGHT Nossa Briga ativo Toma Toma Nossa O Reinaldo cara Com o taco de beisebol na Essa aqui tá Reinaldo ó Vai Ô André Esse momento aqui vai dar um Funny Momento É muito mais Quer ver ó Tá indo Reinaldo Tá indo Tá indo Tá porra Deu um pulinho meio merda Mas quase Ó Ó Foi hein Ó Que a pouco Daqui a pouco vai Que a pouco vai Nossa 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 Puta que pariu Nossa que bugato Nossa Errou Errou Faz aquilo lá João João Faz aquilo lá Nossa Puxa para aqui O Marcon morreu aqui E ai vacilão E ai vacilão E ai vacilão aqui se eu fiz Ai eu até Matou eu O Marcon morreu Ah mano eu acho que já tá bom né Acho que não vai bugar mais não Acho que não vai bugar mais não Ah mano acho que já tá bom né Ah Olha ai Espero que vocês tenham curtido a zoeira ai Dos Magnatas LS A gente vai ficando por aqui Não deixe de fazer com seus amigos ai na sessão Dá uma bugada aqui Bugando no PIR galera É válido ai pra fazer uma zoeira Certo eu agradeço meus parceiros ai do comando Que estiveram fazendo um vídeo com a gente hoje Então beleza galera Esse foi mais um vídeo aqui do canal dos Magnatas Dos Los Santos Espero que vocês tenham gostado É vamos atirar o sinalizador A gente vai terminando o vídeo aqui apontando pro viado Certo espero que vocês tenham curtido ai mais esse vídeo A gente vai ficando por aqui Um abraço a todos Até o próximo gameplay Valeu fui E morri Tchau 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 Tchau